Olá, amigos do canal Questiones, tudo bem? América Latina, várias nações estão enfrentando uma grande briga, né? O narcotráfico já não é de hoje. O Brasil como é que tá? Dispensa comentários, né? Bom, aí o Equador conseguiu eleger aí um presidente bem novo de idade, 35 anos de idade, de direita. E o que acontece agora? Uma verdadeira guerra civil. Porque o cara tá tentando arrumar o país. Gente, é algo assim surreal, né? Se você parar pra pensar, você vai ver que o caos sempre é implantado nas nações quando tem um governo ali que tenta combater os criminosos e que não é o quê? Lógico, da esquerda. Se você lembrar, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Quando Donald Trump era presidente nos Estados Unidos, o que aconteceu por vários e vários e vários tempos lá nos Estados Unidos? Quebra a pau pra tudo quanto é lado. É verdade ou não é? Não teve vários movimentos dizendo que tava lutando pelo grupo A, B, C, queimando cidades, fazendo de tudo. Pois é, Joe Biden assumiu, não vimos um quebra-quebra. É só você analisar, então. É como o Olavo falava, né? Olavo de Carvalho. Ele falava o seguinte, basicamente, assim, ó. É só você perceber o quê? Analisar quem é que tira vantagem das coisas que acontecem pra você logo saber quem é que tá por trás. Bom, Equador, o que que tá acontecendo? O cara tá tentando combater o crime, arrumar o país e agora está em uma guerra civil. Ontem eu estava na internet, navegando, dando uma olhada lá, né? Na Rede X. Estamos aqui na Tailândia e eu fico acompanhando, lógico. Meu trabalho não pode parar aqui também. E, de repente, eu me deparo com uma cena, assim, surreal. Os caras do cartel lá entraram numa TV, numa estação de TV, e tava o programa ao vivo. Eles sequestraram as pessoas ao vivo e ficaram passando ao vivo lá, com arma na mão e os caramba. E aí, o Equador mergulhado numa grande crise. Eu quero te mostrar, vou te dizer o que tá acontecendo, guerra civil lá no Equador. Tá certo, gente? E quero te fazer um convite. Você que gosta aí do assunto viagens, né? Você quer conhecer outros lugares. Nós estamos hoje, como eu disse pra vocês, na Tailândia, experimentando, gente, conhecendo coisas assim. Sabe, é realmente um país seguro, um país bem legal. Preços maravilhosos das coisas. E a gente tá compartilhando tudo isso com vocês no canal Trilha Global. Passa lá, anota aí. Trilha Global. Gente, olha só. O que aconteceu aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho, ó, essa parte. O presidente do Equador, Daniel Noboa, declara o Equador em estado de conflito armado interno. Assinei o decreto executivo que declara o conflito armado interno e identifiquei os seguintes grupos do crime organizado transnacional como organizações terroristas e atores beligerantes não estatais. Aí ele colocou o nome de todos aqui, né? Tem vários. Tem até que chama aqui um grupo deles lá que chama AK-47, olha. Tem vários nomes aqui. Então, declarou que são todos grupos terroristas. Ordenei as forças armadas que realizassem operações militares para neutralizar esses grupos. De fato, é um presidente com coragem que o Equador tem. Apenas 35 anos de idade, foi eleito ali em dezembro, né? O cara assumiu e tem coragem. Tá mandando ver, tá indo pra cima. E talvez, eu acredito que ele vencerá essa guerra. Talvez veremos um novo El Salvador. Como assim El Salvador? Pesquisa sobre El Salvador. Se você quiser um vídeo sobre El Salvador, comenta aí. Pra você ver, eu tô chamando do novo Estados Unidos, entre aspas. Guardado as devidas proporções. Gente, o país, o cara arrumou completamente. Completamente. No Equador, a taxa de mortalidade, a mortalidade, os homicídios, né? Vamos dizer assim. Subiram mais de 500% em poucos anos. Enquanto El Salvador, o negócio tá cada vez melhor. Tendo coragem, dá pra resolver. Agora, com esse presidente, pode ser que a coisa vai resolver. Mas, é preciso a guerra. Foi ele que declarou? Não. Foram os grupos, tá certo? Eu vou te mostrar agora o vídeo que aconteceu. Lá, né, eles invadindo a TV. Preste atenção. E só antes, eu quero te dar um recado de 19 segundos. Preste atenção, não pula. 19 segundos. Imagine viajar pelo mundo, e ainda de onde você estiver, fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né, gente? Pois é, hoje eu vivo um sonho, e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar, sem precisar ir para os Estados Unidos, ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, e até mesmo, é claro, do Brasil. E pra isso, você só vai precisar disso aqui, ó. Um celular. Certo, gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Bom, agora que você vai ficar até o final, né? Gente, olha só. Isso daqui já é movimentação lá do exército. Você vê lá a movimentação, tá certo? O conflito interno, gente, é guerra civil. E esse aqui é o vídeo, cara, da TV sendo invadida pelos caras, com armas na mão, né? Invadiram lá a TV, fizeram o âncora lá falar coisas que não queria, forçaram ele, sequestraram os cinegrafistas, o âncora, um monte de gente lá, né? Eles fizeram tudo isso. Uma verdadeira atrocidade ali, um negócio assim, surreal, que a gente, olha, eu vou te dizer. Porque a gente acaba aqui, de uma forma triste, se acostumando a ver esse tipo de cena na América Latina, né? Países da América Latina, os países daí, nós estamos vendo em vários lugares esses tipos de cenas envolvendo o crime. Logo, eu não consigo não fazer uma analogia com o nosso Brasil. Olha como o Brasil está cada vez mais o crime mandando, né? Os caras estão fazendo o que querem, essas saidinhas aí. Olha lá o sargento, foi em Minas Gerais, né? Se eu não estou enganado, o sargento da polícia acabou sendo morto por um bandido que estava de saidinha. Gente, olha, se a justiça existisse, o juiz que autorizou, o próprio governador, o secretário, o presidente, todos seriam responsabilizados pela morte de qualquer cidadão, e não só pela morte, qualquer ato ilícito que ocorresse devido às saidinhas. Onde já se viu isso aqui? Mas quem que é que teve uma ideia dessa se não é para favorecer vagabundo? O cara está preso por crimes e chega, não, não, é Natal, vamos liberá-lo. Opa, ele já está esperando. Quando eu sair, vou resolver a parada tal, tal, tal e tal e tal. Vou fazer isso, isso, isso. O cara está só esperando. Grande parte deles, essa é a verdade. Esse é o nosso Brasil. Bom, o Rodrigo da Silva, ele fez uma thread lá no X, muito importante, explicando o que aconteceu com o Equador chegar nesse ponto. E ele fala desde a Colômbia, o acordo que foi feito com as Farc, que abriu espaço para que outros grupos crescessem, etc., e chegou até o Equador, né? Então, chegou até o Equador. E aí ele traz uns dados aqui, só para você ter ideia de como o novo presidente herdou o Equador. O Equador foi tomado pela disputa territorial do narcotráfico. Em 2020, o país tinha 7,7 homicídios em mil pessoas. Em 2021, o número subiu para 13,7. Em 2022, saltou para 25. Em 2023, chegou a 46,5. Em 4 anos, a taxa de homicídio do Equador aumentou mais de 500%. Olha só, gente. Se por décadas o Equador foi um dos países menos violentos da América Latina, agora tem uma das maiores taxas de homicídio da região, mais alta que o México, Brasil e da Colômbia. Em 3 anos, o Equador se tornou o maior exportador de cocaína para a Europa. Os presídios, claro, passaram a receber novos hóspedes. Em 2009, o Equador tinha 11 mil presos, hoje 40 mil. Superlotação, corrupção, baixos salários e ineficiência geraram a tempestade perfeita. E o Equador perdeu o controle do seu sistema prisional. Há alguns dias, não se sabe quando, Fito, o criminoso mais perigoso do Equador, líder de Los Choneiros, fugiu da prisão e a sua fuga levou o presidente recém-impossado, Daniel Noboa, a declarar estado de emergência. Ou seja, o que já era péssimo ficou pior ainda. E eu tenho uma profetada para o Brasil, né? Tem aí criminosos que estão em segurança máxima, que eu acredito que vão conseguir escapar. Vão conseguir escapar, tá? Não vou ficar por aqui. Mas vamos seguindo. Em meio à escalada de violência, Daniel Noboa decretou, há poucas horas, o status de conflito armado interno. A medida autoriza a intervenção do Exército e da Polícia Nacional no país contra facções criminosas. Esta é, na prática, uma declaração de guerra civil. A partir de agora, os militares do Equador poderão agir como militares numa guerra. O objetivo do governo é tentar controlar minimamente o país. Se lembra quando a Colômbia foi colocada de quatro pelo cartel de Medellín, de Pablo Escobar? Está acontecendo isso no Equador. Gente, os caras foram para tudo quanto é. Universidade, escolas, entraram na TV, entraram em delegacias, foram para tudo quanto é lugar. Estão executando os criminosos um monte de pessoas, inclusive, principalmente policiais, tá? Seus familiares, eles estão fazendo isso. Um verdadeiro terror o que está acontecendo no Equador. Até agora, eu não vi notas do Brasil aí, contrários, falando, ah, a gente está contrário. Todo apoio ao Daniel Noboa, todo apoio aí ao presidente. Eu vi a Argentina. A Argentina declarou que vai disponibilizar até mesmo forças militares para o Equador, se o Equador precisar. Tá certo? Então, você já vê a diferença aí. Então, veja, imagens, assim, realmente terríveis estão surgindo e é isso que está acontecendo, né? Eu não vou colocar, lógico, outros tipos de imagens aqui. Tem coisas ainda mais terríveis, como está pausado aqui, né? Eu vou deixar só assim. É, onde eles entraram e acabaram executando policiais, tá certo? Estão executando policiais. Então, realmente, é uma guerra civil oficial o que está acontecendo no Equador. Caos total no Equador após o presidente Daniel Noboa declarar os cartéis de droga como organizações terroristas. Grupos armados tomaram de assalto TVs, penitenciárias, escolas, faculdades e prédios públicos. O clima no país é de guerra civil. O exército equatoriano está se preparando para responder aos ataques. Então, já, na verdade, começou a responder, né? Agora, a gente tem que enxergar por todos os lados, né? Daniel Noboa tem uma chance única. Única. Sabe aquele negócio de fazer do limão a limonada? Pois é, ele tem uma chance única de resolver os problemas do seu país. Preste atenção no que eu estou dizendo. Uma chance única. Foi declarado guerra civil. O caos está implantado. Os criminosos estão à solta. Então, com isso, ele tem uma oportunidade única de fazer, por exemplo, o que El Salvador está fazendo. Arrumar o país. Prender geral. Cria-se novos presídios. Segurança máxima. Moderniza. Coloca esses criminosos tudo lá dentro. Está certo? Ele poderá até passar leis aí em tempo de guerra. Leis importantes para resolver de uma vez por todas esses problemas. Então, o Daniel Noboa, o Estadão, quando ele foi eleito, fez até uma matéria assim. Preste atenção. Só para você ver o Brasil. A eleição do novo presidente equatoriano é um desafio político para a gestão do presidente Lula. Daniel Noboa, empresário de 35 anos, é herdeiro de uma exportadora de bananas. E venceu a eleição do Equador no domingo, lá dia 15, no ano passado, a total. Ele teve 52,1% de votos. Ele derrotou a candidata de esquerda. Ah, será que é por isso que o país está no caos? Luísa Gonzalez, que obteve 47,9% dos votos. E ela é aliada, sabe de quem? Do ex-presidente Rafael Correia. Hoje que eles falam exilado. Não é exilado, não. Ele fugiu para não ser preso pelos seus crimes que foram pegos. Como vários presidentes do Foro de São Paulo, foram pegos em vários crimes. Mas, misteriosamente, eles sempre conseguiram ficar livres e não serem presos. É só olhar, por exemplo, a Cristina Kirchner lá na Argentina. Ela era para estar presa faz tempo, por vários e vários crimes. E aqueles que chegaram a ser presos, teve uma reviravolta e estão soltos. Aí você conhece essas histórias aí, né? Então, no Equador não foi diferente, porque o sistema é o mesmo. E aí, quando um presidente de direita assume e está arrumando o país, o que acontece? Caos implantados. Só que é o que eu disse para vocês. Ele tem uma chance única. Ele pode resolver a situação do seu país agora. Se ele tratar isso, como a gente diz aí no vulgar, sem massagem. Vai até o final, resolve de uma vez, por todas. É só olhar para El Salvador. A receita do sucesso está em El Salvador. É só copiar, dar um ctrl-c, ctrl-v, que você vai arrumar o país. Que ele tenha sorte, que Deus esteja com ele, porque não é fácil. É fácil para a gente falar. Não é fácil lidar aí com um bando de terroristas por tudo quanto é lado. E não é só aquele que está com a arma na mão, não. Tem um monte que está de paletó. Tem um monte que está em vários tipos de instituições. Então, ele tem um desafio. Identificar também esses que estão por esses lugares aí. E é assim, então, que o Equador entrou em uma guerra civil. Tá certo? Bom, peço a você que agora veja o recado que eu tenho aqui, como eu prometi no início do vídeo. Preste atenção. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Thiago. Então, quer entender mais sobre esse ClickBank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Thiago vai liberar um treinamento gratuito para você entender como faz para ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor que paga em dólar. Então, vai lá e aproveita. Recado dado, então, para todos vocês. A oportunidade está aí. Só depende de você mudar o seu 2024. O ano está só começando, gente. Você vai ter uma oportunidade única. Link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.